olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e agora trago para vocês o reto do episódio 21 da quinta temporada de Yoshimuchi Pedal e vamos começar tá alto? e aí se vocês não viram aqui falando, é minha vozinha, tá? amor da minha vida ah ele nunca esquece, né? ele perdeu ah, ele ficou com raiva dele ah, mentira, ele vai mostrar o flashback, vamos tirar da luta, da luta não, luta, tô com o sub de velhinho de luta vamos tirar da flashback, vamos deixar o flashback em vez de ficar na corrida menino, você perdeu ai meu Deus, é preciso a maturidade com essas coisas ah, pelo menos ele depois ó exatamente, pense no próximo ano então que rumores ah, foi, né? desde o começo ele sabia pô sempre acreditou nele que ele viu que o Manome era realmente mais rápido ah, ele ficou com raiva do Manome que os campeões perdessem que os campeões perdessem nossa, o Araquita arrasou, mano se não fosse ele, o Ono deu o Manome nem eu disputaria aquele final talvez não precise dizer agora talvez não precise nem dizer ai ó ó o ó ó ó ó ó ó ó Ai viu gente A gente quer torcer também pro outro time Mas o Sohoku vai ganhar de novo Mas é triste Mas a intercolegial é duro É difícil Tá dando um resumo de tudo que aconteceu Na Hacone Antes do intercolegial Do próximo Ele tinha que entrar na faculdade Ele foi um bom capitão Ah Nossa quase que o figurante ia ser parte do elenco Do intercolegial É um figurante aquele ali Mas sempre é bom mudar o seu melhor Não é porque vocês são campeão É que pode relaxar E eu sou campeão Não preciso dar tudo de mim Não é assim não Ele já falava sobre isso também Nessa temporada Várias pessoas depois que vence Relaxa um pouco Tipo Já venci Vamos vencer todos Não é assim Uou Uou Relaxa um pouco Relaxa um pouco Relaxa um pouco Como ousa Ticar os veteranos São muito fortes Era o que ele queria? Nossa Nossa Mano Levar porrada no nariz Dói demais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele faltava a bicicleta? Ele vai pro médico Ele vai continuar Pior que eu acho que eu também Não ia querer ficar não Tá Pega Quebrou O que eu estou De bicicleta Alcança Alcança Cruda Mostra do que a Hakuna é capaz Não é não Querido É sobrevivência Mas tenta Temos outro Eu amo esse anime Eu amo esse anime Ai mano Eu amo como eles gostam De trabalhar Todos os personagens Vai demorar Mas trabalham Ah Ele foi atrás disso Não É pelos veteranos Ganhou Nossa 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 Muito bom Menino Vai pro médico Ele tá com a pressão baixa Depois o cara levou alguma coisa Não é possível É que o cara saiu Sem punição Que raiva Eles são mesmo Ele botou uma responsabilidade Ainda nos colos do Manami Já é uma responsabilidade enorme Ele tá correndo com o Noda Pra linha de chegada final É uma responsabilidade muito grande Ele sempre se machuca o Kuroda Parando pra pensar Ele começou a cortar aqui Será que depois daquele incidente então? Ele sempre faz isso Ele faz tu? É tipo Ele arranha Ou tira a casca Tira a casca De um cultivo Ou machucado Que já tem lá Ah Ah Foi assim que eles chegaram Isso Isso Ai, ele foi o impulso Mais ainda pra ele Qual é? Ah Que responsabilidade o Manu tá carregando Nossa Mais uma nota pra quem é? A coisa tá Tá ficando tessa Vai, Anuda Vai, Anuda Ai, mano, eu gosto tanto, mano Que ela tá saindo pra ele também Eita, mantenha calma Adrenalina, será? Ele tá sentindo a pressão Flashbacks, flashbacks Vai, vai, foca, foca Nossa, raramente ele dança Ele reparou É, ó Ó Exatamente Pressão Você começa a pensar no negativo, né Tipo, será que eu vou ganhar? Isso eu perdi Tempo, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai acabar com quantos? 24 ou 25 episódios, será? Eita, vai. Ele vai almoçar as asas dele. Uou, uou. Aham. Nossa. E ainda continua avançando. Vai, ô moda. Ele parece que não é um príncipe. Por isso que perdem e nem tentam também. E você não vai parar. Você vai continuar. Eu sou essa música, gente. Eu sei. Clássica. Rime na. Rime tako cha. Tô cantando isso errado, né? Enfim. Rime, love, rime. Ele tá se divertindo. Eu não consigo não cantar. Amo. É o poder dele. O poder que eu falo. Eu acho que se eu corresse, eu vi o BTS, eu ia fazer a mesma coisa. BTS, Teenie, ó. Ia fazer eu ficar rapidão. Eu arrumo a casa escutando meus cantores favoritos e eu fico até empolgada. Manda lá, trilha sonora. Muito bom. Rime wa, rime na no. Ah, o que foi, my name? Nossa. Tá do ladinho, não, não? A gente tava lá na frente. Ai, meu Deus. Ei, tu quilômetro já. Ah, ele tá lembrando da mãe do Onoda. Porque ela é mãe dele. Por isso que você tá lembrando dela. Ah, que fofo. Nossa. Que coisa. Ela se encontraram de novo. Gente, eu sou a Luiz. Espero que vocês tenham gostado. E aí, o que acharam desse episódio, comentou aqui embaixo pra mim. Que legal ter mostrado como o Kurolda guardou o rancor do Manami, mas conforme o tempo foi passando, ele foi aceitando, vendo que ele precisava ficar mais forte e vendo o quanto ele admira a Academia Hakone, né? Enquanto não podem falar mal deles. E eu concordo. O cara simplesmente... Nossa, mano, o que que ela acha que o cara fez, gente? Simplesmente ficou julgando os veteranos dele e a Academia Hakone falando que era ruim, perderam pro primeiro anista, sei lá o que, sei lá o que. Porque fez o Kurolda cair da bicicleta, ele se machucou, mas ele levantou e ainda... Não, vou levantar, vou ganhar. E fez exatamente isso. Porque, gente, pra que fazer isso, né? Bater nos outros? Se você pode vencer essas pessoas simplesmente conquistando a vitória. Sendo superiores a elas. Sem precisar fazer o que elas estão fazendo com você pra você ganhar e ficar por cima, entendeu? Isso que é incrível. O Manami e o Anoda estão se divertindo tanto e dando sempre o seu melhor. E, tipo, mesmo que o outro passe ele, eles vão ficando mais forte ainda. E, mano, um quilômetro, gente. Falta um quilômetro. Aqui está pra eles, só vocês maratonarem. Um beijo, fique com Deus. Dá um agradão, seja membro. O primeiro link aqui embaixo na descrição. E até o próximo vídeo.